Música Reconhecido pelos seus serviços, o Laboratório Carlos Chagas sempre buscou tecnologia para levar aos seus clientes qualidade e segurança. Com mais de 30 unidades em todo o estado, oferece atendimento de qualidade. E o que há de mais moderno em Medicina Laboratorial, buscando as maiores certificações do setor. Música Carlos Chagas Medicina Laboratorial, 40 anos sempre ao seu lado. Música